Do ponto de vista de uma rotina anti-kapa, que é o que a gente está conversando, sendo aplicada ao contexto de primavera, regra meio... Kapa, no geral, a gente em português fala kafa, porque isso é uma versão rindizada da palavra sânscrita, que é kapa. Mas, hoje, no português, a gente, no geral, só fala kafa, 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 e que seja. Mas, dentro da perspectiva do Ayurveda, a gente tem três aspectos metabólicos fundamentais. O anabólico, que é o kapa, o catabólico, que é o pita, e vamos lá chamar de metabólico, que é o vál. Então, o nosso corpo está sempre meio que equilibrando. Tem que construir tecido ou tem que queimar coisa dentro. E esse processo, que o Ayurveda vai chamar anabolicamente de kapa e catabolicamente de pita, não é exatamente catabolicamente, mas vai lá, a gente está falando por alto. Vai ter uma outra inteligência metabólica que vai ficar coordenando. Quando que a gente precisa queimar mais, quando a gente precisa construir mais. Então, na perspectiva do Ayurveda, a gente, quando está no inverno, a gente está, de alguma forma, crescendo o nosso corpo. Não só do ponto de vista de pulso. A gente está acumulando líquido. Porque se você vive num mundo onde você não está toda hora debaixo de telhado e etc. O inverno, ele ajuda você a ficar mais úmido para enfrentar o período de, que no sânscrito é chamado de período de extração. Você, durante o calor, no inverno, na Ayurveda, é relativamente bom você ficar com mais corpo. Porque depois disso, se você vive num mundo muito natural, você vai perder muito corpo fora do período úmido do ano. Só que aí, tem que considerar que a gente, hoje em dia, já não sofre mais tanta influência do sol. Assim, a gente não é para ganhar mais tanto tecido assim. Porque a gente não precisa mais se proteger dessa forma e etc e tal. Mas, do ponto de vista importante, na rotina Ayurvédica, do que a gente está chamando aqui de primavera metabólica, a gente precisa chegar a um lugar onde a gente acorda um pouco mais cedo. E a gente espreme mais o nosso plasma, de forma que a gente fique menos ensopado. Porque é como se a gente estivesse recebendo uma chuva grande e a gente precisa fazer com que esse processo seja um processo drenado. Sabe quando vai ter chuva de verão e tal e a gente precisa preparar para a encosta não escorrer e trazer problemas de deslizamento, etc, soterramento? Você precisa fazer um ajuste àquela condição. Então, conceitos básicos que praticamente pode todo mundo seguir sem que isso seja um grande problema. No Ayurveda, a gente fala muito sempre para quem? Para uma pessoa em específico. Mas, além do aspecto específico, existe um contorno geral. Que a gente pode falar, em geral, meio que quase todo mundo pode seguir isso. Se estivesse sentindo algum tipo de muco, empachamento, sensação de preguiça, um certo estado um pouco depressivo, sem a capacidade de ficar suficientemente ativo para as atividades que é para fazer no dia a dia. Certo? É aquela batata de sofá. Não são sintomas do inverno. São sintomas de um inverno perturbado. São sintomas de uma pessoa que passou com o inverno sem a rotina adequada. E aí ela já está com o muco no corpo já prestes a transbordar. Então, de uma forma geral, um aspecto que as pessoas não vão cair da cadeira e dá para mais ou menos seguir é a noção de, se possível, que hoje em dia já tem muito moda disso, que é o que é chamado atualmente de jejum intermitente. Ser um aspecto de, meio que almoçar às 10 da manhã e jantar às 4 da tarde. Dentro desse período, ter esse tipo de rotina, não precisa ser exatamente 10 e 4, mas ter a noção de duas refeições por dia com elas. Quando amanhã já está quente e quando já está no final da tarde, mas ainda não está de noite, ajuda as pessoas a terem uma performance metabólica mais adequada para a primavera. Aí o porquê técnico e teórico disso, a gente aqui não está entrando numa aula teórica. A gente está dando pinceladas para o pessoal que quer estudar com a gente. Aliás, já é bom até comentar isso. A gente está abrindo uma nova turma do Ashwini e Oveda. E esse é um lugar onde a gente consegue. No final da live eu falo um pouco mais sobre isso. Mas um dos aspectos é se alimentar meio que duas vezes por dia, o máximo que isso for possível. Sem que isso seja uma mudança radical. Não estou falando para você amanhã. Ah, então eu vi na live e eu tenho que fazer isso. Calma, isso daqui não é uma orientação terapêutica para a pessoa que está assistindo. É uma informação terapêutica para a pessoa que acha isso potencialmente interessante para ela procurar algum tipo de orientação terapêutica para saber se essa informação cabe para ela adequadamente ou não. E que ajustes precisam ser feitos. Outra questão fundamental é que as pessoas tendem a acumular muito muco, inchaço ou plasma. Então, ficar tomando de manhã água fervida reduzida é uma coisa que ajuda as pessoas a fazerem mais xixi e ficar sem tanto inchaço. Evitar que haja esse acúmulo de uma água metabólica disfuncional. Que está só te inchando, está só te atrapalhando. Então, de manhã, se a pessoa puder fazer atividade física é bom. Se ela puder acordar meia hora, uma hora antes do nascer do sol é bem bom. Mas, independente dela ter conseguido fazer isso tudo, ficar de manhã só tomando água metabólica. No sentido de ser, vamos chamar de água diurética nesse contexto. Você pega a água, põe ela para ferver a metade. Lembra de botar um cronômetro para não queimar o fundo da panela, que você esqueceu e que eu lá, tipo, acontece. E aí, você de manhã fica tomando água. Quando você sentir algum grau de sede, ela é o mais quente que for confortável e em pequenas doses. Isso é ter o café da manhã, a princípio. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que seguir isso à risca, não. Eu só estou dizendo que isso, no geral, é o conceito em abstrato. É informação terapêutica, não é orientação terapêutica. Aí, depois dela ficar tomando essa água diurética durante a manhã, chega às 10 da manhã e ela faz uma refeição relativamente mais, entre aspas, de dieta. Onde, basicamente, vai ser, tipo, uma batata, uma proteína e um verde. O ideal seria uma batata, tipo, batata doce, com alguma coisa, tipo, uma lentilha e um brócolis. É um contexto geral que a gente está falando, né? Só para a pessoa ter uma noção. E aí, ela come isso na quantidade que ela se sentir confortável, de preferência nessa ordem, porque, do ponto de vista metabólico, isso faz muita diferença. Come com chutney, se ela conseguir saber fazer chutney, etc. Porque, quatro da tarde, a gente vai ter a hora da lasanha, a hora da pizza, a hora do doce de leite, a hora do Ayurveda feliz. A gente já falou um pouco sobre isso nas outras lives. E, nesse horário, a pessoa, ela vai restituir o corpo dela de plasma e gordura no momento onde isso vai virar calma, abaixar o nível de ansiedade, fazer com que ela tenha um processo mais tranquilo de lidar com esse estresse metabólico. E, eventualmente, depois disso, ela, de noite, fica tomando algum tipo de chá, de camomila, erva doce. Entre o almoço, das dez da manhã, e o jantar, das quatro da tarde, eu chamo de jantar para as pessoas entenderem que é uma refeição importante, não um lanche. A pessoa fica tomando algum chá de frutas ácidas, frutas cítricas, hortelã, pode ser gengibre nessa época também. De forma em que, mesmo que a pessoa não esteja exatamente num programa de emagrecimento, e querendo emagrecer e tal, esse contexto de rotina tende a fazer com que as pessoas estejam, na média, um pouco mais saudáveis. Sobre o processo de dormir, se a pessoa não está fazendo uma atividade física, ela dificilmente vai dormir cedo. Mas, ela pode até ir dormir dez da noite, mas é muito importante que ela acorde uma hora, uma hora e meia antes do sol nascer. E, para ela conseguir fazer isso, ela precisa ficar, pelo menos, umas duas horas antes de dormir, refrescando a cabeça, para se, tipo, está acordando cinco da manhã e está dormindo, no máximo, umas dez da noite.